O Projeto X Pessoal, hoje eu vou introduzir aí, com todo respeito, uma aula sobre meio ambiente Mas antes eu queria começar aqui fazendo uma abordagem sobre as camadas da atmosfera Pessoal, é um temazinho um pouco quanto chato, mas eu queria que você tentasse aprender Se você não conseguir, tente mais uma vez Não? Mais uma vez? Tente mais uma vez? Não? Então vamos comigo agora Pessoal, por que tente mais uma vez? O tente, para você lembrar aqui, tente são, na verdade, a primeira letra dessas palavras Que ajuda você a gravar, mas é tente com M? Tente com M é só no Projeto X, né? Vamos falar aqui da camada mais principal para a gente Que é a troposfera, né? A camada, na verdade, que vai desde 0 a 12 quilômetros Que é, na verdade, onde nós estamos É a camada mais importante, porque nós estamos nela E é a partir daqui que você tem todos os fenômenos climáticos da Terra Como chuva, relâmpagos, é aqui que se concentra a poluição Né? Gases como, poluentes como o monóxido de carbono Dióxido de carbono Essa camada aqui, ela pode ir desde 40 graus Celsius Como em Bangu Até menos 60 graus Celsius Que são nas áreas, né? Polares, aqui caracteriza a menor temperatura do clima polar E é aqui que você tem as fábricas, né? Os prédios, as nossas casas E aqui, os aviões comerciais, né? Que é o avião que você usa para viajar Ou os aviões de carga Aqui, galera, nós já estamos na estratosfera, né? Que é a segunda camada nossa Essa camada aqui, ela tem uma importância grande Porque é aqui que você acha a camada de ozônio Aquele O3 Essa camada tem a importância, o papel De filtrar os raios ultravioletos Que provocam problemas de pele na gente E é aqui, galera, que você tem maravilhoso Os aviões supersônicos São aqueles caças Esses caras que liberam muito o CFC na queima do seu combustível Essa camada aqui, você pode ter a temperatura Desde menos 5 graus Celsius Até menos 70 graus Celsius Indo aí, na verdade, de 12 quilômetros, né? Até 50 quilômetros A camada que está no meio dessas duas aqui É a mesosfera Você lembra de meso aí, que nós já vimos no mesozoico Camada intermediária, né? Aqui você vai ter temperaturas que vão desde Desde menos 10 graus Celsius Até menos 100 graus Celsius Essa camada aqui, na verdade É uma camada que antecede a termosfera Que é a camada maior, né? Tem a sua maior amplitude Tem um espaçamento maior Ela vai desde 80 quilômetros até 500 quilômetros Aqui você tem o oxigênio atômico Que tem uma alta capacidade de absorver calor Então você consegue registrar aqui Temperaturas até mesmo a 1000 graus Celsius Não 100 1000 graus Celsius Uma área extremamente quente Aqui, galera, no limiar entre 120 e 100 quilômetros Você vai ter um fenômeno conhecido como Aurora Boreal Esse fenômeno, ele se estabelece a partir de ventos Que trazem para essas áreas, né? Principalmente as áreas polares Você vai ter ali ventos que trazem Gases Que quando entram em contato com o calor do sol Apresentam colorações diferentes Você vai ter uma coloração Aquele fecho, né? De luz amarelado Avermelhado Alaranjado Caracterizando esse fenômeno Que é uma coisa muito bonita Porém, galera Esse fenômeno, ele traz também problemas Esses gases aqui Eles acabam atrapalhando Os sinais de rádio, de TV O satélite, né? Tem uma dificuldade Pra se comunicar a partir desse fenômeno Lembre-se também, galera Que ele fala sobre a Aurora Boreal Esse nomezinho vai vir O Galileu Galilei Que vai ser o primeiro, né? Cientista A analisar esse fenômeno E ele faz uma homenagem A deusa do amanhecer Aurora E ao seu filho Borese, né? Então fica Aurora Boreal Porém, entender que Boreal Estou falando ao norte Se você identificar esse mesmo fenômeno No polo sul Ele recebe o nome de Aurora Austral Então, Austral Nós estamos falando ao sul E Boreal ao norte Entenderam também, galera? A partir daqui nós temos a exosfera A exosfera é a última camada É a camada que antecede o espaço sideral Chega até mesmo a 650 km de altura A partir do marco zero aqui da Terra Aqui que você vai ter balões atmosféricos E os maravilhosos satélites